Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou preparar uma sobremesa especialmente dirigida aos amantes de chocolate e morangos. Nesta caçarola vou colocar o leite e as natas e vamos levar ao lume até levantar a fervura. Nesta taça vamos misturar as gemas com o açúcar e mexer bem. Vertemos aqui a mistura de leite e natas sobre a mistura de gemas, mexendo sempre. E vamos levar novamente ao lume, em lume médio baixo, até atingir 82 graus, mexendo sempre. Vertemos agora o nosso creme inglês sobre o chocolate picado. E agora vamos mexer bem até obter um preparado liso e brilhante. Música 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 E agora vamos verter o puré de morango e misturar muito bem. Música 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 O nosso creme de chocolate e morango está pronto. Vou agora colocar nas taças de servir e levar ao frigorífico por um mínimo de 2 horas. Música Espero que gostem. Não se esqueçam de subscrever o canal e bom apetite. Música 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 Música